Bem, segunda-feira a notícia de Baby Doge. O que temos para falar de Baby Dogecoin então nessa segunda-feira? Parece que teve lá um bloqueio, né? Acontecendo lá. É uma espécie de flockify, né? Nem tokenify, é o flockify. Flockify é aquela coisa toda de bloquear e tal, né? Cuidez aí dos projetos, né? Tornar mais seguro aquela coisa toda. Da Baby Doge olhando isso, pera aí, eu estou olhando minha swap, mas eu também posso implementar isso aí lá na minha swap. Até porque a gente pode expandir as redes e pode fazer com que outras pessoas aí, outros projetos aí, possam estar vindo aqui bloquear liquidez. E a gente monta uma capinha, faz tudo bonitinho, divulga, até porque vai atrair o exército de quem está vindo bloquear também. Vamos ganhar mais seguidores. Essa foi a jogada Baby Doge na parada. Então, Baby Doge diz que já está feliz em anunciar o tal do Paistar Coin. Alavancou o poder de Baby Doge e bloqueou 10% do supply. Segundo esse projeto, Star ou Paistar, não sei como é que eu vou chamar isso daí, também foi oficialmente listado lá na Baby Doge Swap. Além disso, listou esse projeto. E Baby Doge lista e apresenta para o seu exército também realizando uma conferência aqui no X ou no antigo Twitter. Então, está marcado para dia 10, aí, onde o projeto vai ter voz de poder conquistar novos pilares, né? Bom, 18 horas, UTC. Ali o Baby Doge motiva que outros projetos também possam bloquear aí parte dos seus tokens usando a Swap Baby Doge e o Token Locker, né? É, é isso. Por isso que eu falo que Baby Doge e o Flock sempre anda colado, né? À medida que um tem um projeto legal, o outro também vai dando um jeito de caçar um projeto legal. Os dois são muito parecidos em suas motivações. Ok, sininho. Ok?